Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo análise do jogo Jogaço de Bola, um jogo eletrizante Fortaleza 3 Flamengo 2 na Arena Castelão, jogo que foi realizado ontem à noite e que somente nos minutos finais é que se decidiu pelo Leão do Psy a vantagem no placar. Vamos fazer uma análise desse jogo pra você agora aqui no canal Roberto Kodama, mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Leão te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Fortaleza pra você. Foi um jogo eletrizante foi um jogo pra cardíaco, como diz o Galvão Bueno. Duas viradas, Gabigol fez dois gols Pedro Rocha fez dois gols, teve muitos ingredientes importantes nessa partida mas no final acabou dando Fortaleza por 3x2, o time que nunca desistiu de vencer e o último gol veio aos 48 minutos do segundo tempo, Caio Alexandre foi o autor e se distanciou de vez aí da zona de rebaixamento. Já o rubro negro ficou ainda mais distante do sonho do título brasileiro e está fora do G4. Na dinâmica da partida, Fortaleza abriu pra cara os 17 minutos do primeiro tempo após o início de jogo agitado. Aliás, o Flamengo estava muito melhor nesse momento, chegando a ter aí 70% de poste de bola mas o Fortaleza foi cirúrgico nas suas finalizações. O Flamengo, no entanto, não se abateu e continuou lutando. Com um Gabigol inspirado, chegou a virada ainda na etapa inicial com dois gols do atacante, sendo um deles em cobrança de pênalti. No segundo tempo, porém o Tricolor foi com tudo pra tentar aí o empate e até a virada, o que acabou acontecendo. Voivoda fez as suas mexidas e colocou o Fortaleza pra cima deles. A incrível virada veio com Pedro Rocha novamente e o gol aos 48 minutos de Caio Alexandre que incendiou a Arena Castelão. A torcida realmente participou do jogo e foi muito importante nessa vitória do Fortaleza. E os dois melhores em campo, do lado do Flamengo, o Gabigol que realmente chamou a responsabilidade, fez dois gols, participou, ajudou na marcação e tudo e o Pedro Rocha que fez também dois gols pelo Fortaleza. Aliás, um deles um golaço. Quem não foi bem nessa partida foi o goleiro, Fernando Miguel, que falhou no primeiro gol de Gabigol e o Benevenuto também falhou no segundo ao cometer um pênalti infantil em Mateusão. Mas no final da partida, quem comemorou foi a torcida do Leão do PC. 3x2, um jogo incrível, um jogo eletrizante na Arena Castelão, dando aí uma folga, um alívio para a torcida do Fortaleza nessa luta contra o rebaixamento. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante. Alô, torcedor do Leão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Leão do PC pra você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho